Hora da informação do momento, a mancheta e a notícia no momento para Grêmio e também para Internacional. Vamos lá, começando hoje com a equipe do Inter e a mancheta que eu trago é essa. Inter vai colher frutos do trabalho em 2019, projeta o Dair. Ainda que falte a assinatura e a renovação do contrato do técnico Dair Hellmann com o Internacional, ele já está tudo acertado. O técnico projetou na sexta-feira a sequência do seu trabalho no clube para o ano que vem. O Dair ressaltou que após o trabalho feito nessa temporada, o Colorado vai iniciar 2019 com uma base consolidada para buscar títulos ao longo do ano. O Inter entra sempre com esse objetivo de títulos e conquistas. O torcedor cobra isso pela sua grandeza, pela história e pelos últimos anos do clube, que sempre foram de estar na parte de cima da tabela. Eu falava no começo do ano que não dava para esquecer essa volta após um período de dois anos em outras circunstâncias. Esse ano que passou era atípico na história do clube. Você não pode trabalhar no Inter e não pensar dessa forma. Tem que olhar para a realidade e trabalhar em busca do título. Fecha aspas, projetou. O Dair ainda ressaltou a importância de ter a continuidade. O técnico afirmou que o Inter parte de um estágio avançado, mas reforçou que sempre é preciso evoluir. Então está aí. O Inter vai colher frutos do trabalho em 2019, projeta o Dair Hellmann. E no Grêmio, a manchete é essa. Renato afirma que contratações serão escolhidas a dedo. Chegar e vestir a camisa, diz ele. Após a reunião de sexta-feira entre a diretoria do Grêmio e a comissão técnica, Renato disse que recebeu o sinal verde do presidente Romildo para ir em busca de reforços. Aspas. Nós discutimos nomes interessantes. Será mais de um jogador. Eles serão escolhidos a dedo. São nomes para chegar e vestir a camisa do Grêmio, disse o Renato em entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho. Questionado se podia citar alguma posição ou nome, Renato explicou que o segredo das contratações é falar o menos possível. E disse que o trabalho agora é do André Zanota, diretor executivo da equipe. Ao mesmo tempo, fez questão de enaltecer o seu grupo. Contou que está satisfeito e contente, mas que quanto mais reforços tiver, melhor. E ainda sobre a reunião, o técnico afirmou que é inevitável que alguns atletas saiam e outros cheguem. Contou que é assim que funciona num final de temporada num clube. Perguntado especificamente sobre Léo Moura, Cícero e Douglas, Renato destacou que não é procurador dos atletas para decidir se ficam ou saem. Então está aí, após a confirmação de que ele será o técnico do Grêmio em 2019, agora é hora de contratar. Renato afirma que contratações serão escolhidas a dedo. Chegar e vestir a camisa, diz o técnico do Grêmio.